Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de 1º de novembro alterações no Código Nacional de Trânsito aumentam o valor das multas e fixam penas mais duras para infrações como rachas e pegas. Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano vão poder pegar o cartão de confirmação a partir do dia 27, segunda-feira. E ainda, intenção de viajar de avião subiu entre os brasileiros 57% nos últimos sete anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!